Dizem que nada dura pra sempre. Vocês conhecem o plástico? O meu nome é Mônica, eu saí de São Paulo e vim morar em Itapema, Santa Catarina. E chegando aqui eu vim trabalhar na construção civil. E aí eu vi o acúmulo de lixo se formar. Sobras de fio, ferro, prego. E aí eu queria criar algo diferente, algo que tocasse o coração das pessoas. E aí eu criei o primeiro robô. Juntei vários materiais diferentes e saiu uma peça linda. Passado o tempo, depois de criar todos esses robôs, eu comecei a trabalhar educação ambiental nas escolas. Então eu levo os robôs, falo sobre a importância da reciclagem, importância de separar o lixo. E junto com as crianças, a gente cria várias oficinas e eles levam os robôzinhos pra casa. E aí também tem o projeto Geração de Renda. Como eu tenho muita facilidade de montar e criar e fazer novos produtos, isso aqui é uma bolsa de tecido de guarda-sol. É praticamente plástico, que quando é descartado, ele vai pra terro sanitário. Então esse projeto é pegar esses resíduos e criar produtos. Com que as pessoas ganhem dinheiro trabalhando, criando e fazendo as suas peças. E eu sou autodidata e eu tenho uma facilidade incrível de olhar e falar, eu vou fazer, eu vou criar. Eu vou dar uma vida nova pro produto e é isso que é a minha paixão. É isso que eu gosto de fazer. Então, aqui é a educação ambiental. Eu quero levar pras escolas, empresas, eventos. Eu quero falar sobre sustentabilidade. Eu quero dar oficina pras crianças, porque as crianças já estão vindo com esse DNA de mudança, de coisas novas. E Geração de Renda, eu me chamo e eu tenho muita ideia. Muitos empresários podem ajudar a dar vida a esse projeto, a seguir em frente com isso.